Fala pessoal, beleza? Meu nome é William, eu sou instrutor aqui na AlgaWorks e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como nós podemos ter uma instalação do MySQL na nossa máquina utilizando o Docker. E se você já conhece o trabalho do AlgaWorks, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal que isso ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdos, beleza? Vamos lá? Beleza pessoal, antes de começar eu quero mostrar aqui pra vocês que eu não tenho instalado na minha máquina um servidor MySQL, ou seja, no meu sistema operacional não tem nenhuma instalação de um servidor MySQL. E pra isso, pra mostrar pra vocês apenas, eu tenho aqui uma conexão apontando pro local host na porta padrão e usuário root. Essa conexão aqui, ele não vai conseguir atingir o servidor porque não existe um servidor no local host, tá? Então, vou clicar aqui em teste connection. Beleza, não foi possível, né? Conectar local host. Então, só pra mostrar mesmo que eu não tenho nenhuma instalação no meu sistema operacional. Nós vamos utilizar agora uma instalação de uma SQL, porém utilizando a partir de um container Docker. Beleza pessoal, aqui no terminal, a primeira coisa que nós precisamos fazer é garantir que a instalação do Docker foi feita com sucesso. Pra isso, eu vou utilizar aqui um comando chamado docker version. Eu não vou entrar em detalhes sobre a instalação, pra não estender muito o vídeo, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição o link tanto para o download, quanto para um guia de instalação do Docker no próprio site oficial. Então, depois de seguir os passos, né? Fazer o download e seguir os passos de instalação, você vem aqui no terminal, né? Ou no prompt de comando, se estiver usando o Windows, e digita docker version. Se aparecer essas mensagens, né? Essas informações é porque deu certo a instalação, tá? Então, aqui ele mostra a versão, API version, tudo que você precisa saber aqui sobre a sua instalação do Docker, tá? Se não aparecer, provavelmente a sua instalação aconteceu algum problema, né? Não deu certo. E ele vai acusar que o comando é inválido, beleza? Mas se aparecer isso aqui, estamos bem, tá? Então, eu vou limpar a tela aqui pra gente começar. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer o download de uma imagem do MySQL. O que é uma imagem no Docker? O MySQL é um conjunto de arquivos e instruções necessárias pra que um container possa rodar, tá? E esse container rodando, ele vai nos servir determinada aplicação. No nosso caso, o MySQL é todo o servidor MySQL, tá? Juntamente com alguns componentes essenciais, né? Pra que ele possa rodar independente. Ou seja, independente se a gente tiver num sistema operacional rodando Linux, Windows. Se a gente tiver o Docker instalado, ele vai rodar em cima da engine do Docker, tá? Ele vai rodar essa imagem. E ele vai ser totalmente independente, tá? Então, a mesma imagem que eu utilizar aqui, que eu tô usando o Linux Mint, se você estiver usando o Docker para Windows, vai rodar a mesma imagem, independente de toda a configuração. Então, isso que é a imagem, tá? A gente vai ter acesso aos arquivos, né? Essa imagem vai conter os arquivos necessários pra gente poder rodar um servidor MySQL totalmente independente do nosso sistema operacional, tá? Então, a gente não vai instalar o MySQL, de fato, na nossa máquina. A gente vai obter uma imagem Docker, tá? Essa imagem, no nosso caso aqui, é do MySQL, mas poderia ser de qualquer outra... de qualquer outra aplicação, tá? Então, quando a gente obter essa imagem, a gente vai estar pegando vários arquivos, né? Vários componentes aí, dependências que são necessárias para que o Docker possa gerar um container e, dentro desse container, disponibilizar um servidor MySQL, beleza? De onde vem, né? De onde a gente vai baixar essa imagem? Primeiro que o comando que a gente vai utilizar aqui, ele já faz isso pra gente. Ele já vai diretamente no que chamamos de Docker Registry, tá? Que é onde ficam as imagens. A gente pode ter configurado algum Registry específico ou ele vai no padrão, que é o Docker Hub. Eu já vou mostrar pra vocês o que é o Docker Hub, porém, o comando que faz esse download, né? Ou seja, baixa essas informações de imagem do Registry, é o Docker Pool, tá? Assim como a gente tem no Git, né? Quando a gente faz um Git Pool, a gente vai baixar o que está em um repositório específico lá do Git, tá? Aqui, no Docker, a gente vai baixar o que está em um Registry, né? Que pode ser comparado a um repositório e ele vai baixar pro nosso computador essa imagem. Então, eu vou colocar aqui, Docker Pool MySQL. Tá? Simples assim. Então, vou dar um Enter aqui e ele vai fazer o download, né? Dessa imagem lá do Docker Hub. Como eu não tenho um Docker Registry configurado, é que ele vai utilizar o Docker Hub mesmo. Então, ele vai olhar lá no Docker Hub. Na verdade, primeiro ele vai olhar aqui na minha máquina se eu tenho uma SQL, né? Uma imagem do MySQL. Se eu não tiver, ele vai lá no Docker Hub e faz o download dela, certo? No caso aqui, eu tenho algumas imagens já prontas, né? Então, como uma imagem é construída em camadas, uma imagem depende de outra imagem, que depende de outra e assim por diante, ele já achou algumas aqui, encontrou algumas local que eu já tinha baixado e o restante ele está fazendo o download, certo? Então, esse download é feito lá no Docker Hub, que é o nosso Registry padrão. Beleza, baixamos aí a imagem do MySQL, né? E agora eu vou mostrar para vocês como a gente especifica uma versão, tá? Do MySQL na hora de baixar. Então, eu vou fazer o Docker Pool MySQL e agora eu quero baixar a versão 5.7. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome da imagem, né? Que eu quero baixar, que ele vai lá no Registry para obter essa imagem. coloco dois pontos e qual a versão da imagem que eu quero, tá? Ou seja, isso aqui é uma tag. Isso aqui é o que vai identificar dentro de todas as imagens do MySQL qual que eu quero obter. No caso, eu quero obter a versão MySQL 5.7, beleza? Então, eu vou dar um Enter aqui. Beleza. Ele baixou aqui. Na verdade, ele fez o Pool. Mas eu já tinha essa imagem aqui no meu computador, tá? Então, por isso que ele não precisou fazer o download, fazer o Pool, né? Ou seja, ir lá no site do Docker Hub para poder obter isso. Então, ele já tinha aqui para facilitar, para ficar mais rápido, né? Então, essa imagem já está aqui. Se eu quiser visualizar as imagens que eu tenho baixado, eu posso utilizar o comando Docker Images, tá? Com esse comando, ele vai listar as imagens para mim. Então, eu tenho aqui duas versões do MySQL, né? Ou seja, imagem, MySQL, MySQL com tags diferentes. Essa aqui é o Latest, ou seja, a última versão do MySQL. E aqui eu tenho a versão 5.7, que foi a que a gente acabou de fazer o Pool, tá? Esses são os IDs da imagem, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês aonde que o comando Docker Pool faz o download dessas imagens, tá? Como eu havia comentado, é o Registry. E o Registry Default do Docker é o Docker Hub. Então, vamos lá no site do Docker Hub só para vocês verem como funciona. Beleza, pessoal. Esse aqui é o site do Docker Hub, tá? É aqui que as imagens ficam armazenadas, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Só para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou digitar MySQL. Então, ele vai exibir aqui para mim uma lista das imagens... Opa, acho que eu cliquei em lugar errado. Ele vai me exibir aqui uma lista das imagens que contém MySQL no nome. Ou no nome, ou na descrição que seja. Mas aqui é o que a gente quer, é essa primeira, tá? Então, eu vou clicar nela. E aqui nós temos todas as informações necessárias para entender como utilizar essa imagem. Beleza? Como configurar ela, o que é necessário a gente informar para ela poder rodar corretamente, etc. Então, aí aqui tem o comando para obter essa imagem, né? Docker Pool MySQL. Beleza? Então, bem simples, né? Só para a gente ver. Aqui é uma ótima fonte para a gente buscar, por exemplo, se eu quiser... Aqui nós estamos usando MySQL, mas se eu quiser, por exemplo, uma imagem do Redis, tá? Por exemplo, pode ser qualquer outra aplicação que você queira, mas eu posso vir aqui, ó. Digitar Redis e fazer a pesquisa. Entro aqui e vejo como eu faço para obter, como eu faço para utilizar, quais são as versões disponíveis, etc. Então, é uma ótima fonte aqui para a gente consultar quando quiser uma imagem diferente, nova, tá? E principalmente para entender como as imagens funcionam, ou seja, como a gente vai rodar essas imagens. Bom, voltando aqui no terminal, agora que a gente já tem essas imagens, né? Tenho aqui o MySQL 5.7 e o Latest. Então, a gente vai rodar, né? Essas imagens para a gente poder utilizar, né? De fato, porque a intenção final é que a gente possa usar o servidor MySQL. Então, vou colocar aqui Docker Run, tá? Que eu vou rodar essa imagem. Como eu quero aqui rodar a versão... Se eu quisesse rodar essa versão Latest, eu poderia colocar simplesmente assim. Igual quando a gente baixou, né? Fez o pull. Se eu não... Aqui... A última. Porém, quando eu quero especificar uma versão, eu passo a tag aqui. Então, eu vou colocar o 7. E isso vai fazer o quê? Ele vai pegar a imagem do MySQL 5.7 e vai rodar ela. Beleza? Então, vou dar Enter aqui. Beleza. Rodou a nossa imagem. Porém, veja que aqui deu um erro. Já era de se esperar esse erro, tá? Mas é só para vocês entenderem como funciona. Então, ele logou aqui o passo a passo, né? Conforme ele ia fazendo os scripts de inicialização, ele ia logando aqui na tela. Porém, chegou um momento que ele se deparou com a falta de valores para essas variáveis de ambiente. Uma delas, no caso. Então, ele deu o erro aqui. Você precisa especificar uma das variáveis de ambiente que são mysql root password, mysql yellowempt password e mysql random root password, tá? Por que que a gente precisa especificar isso? Porque conforme ele está, veja que aqui, cada script, né? Cada linha do script ali, ele faz uma ação, né? E quando ele vai associar uma senha ao root, né? Ele é obrigado, né? A associar. Não obrigado, mas ele precisa de uma senha para associar ao root. Ao usuário root, né? E ele obtém essa informação de qual senha vai ser utilizada através dessas variáveis de ambiente. Então, aqui é a senha de fato, tá? Se eu quiser passar uma senha fixa, eu passo aqui. Se eu quiser uma senha vazia, eu preciso passar um valor aqui para essa flag, tá? Para essa variável de ambiente. E se eu quiser que ele gere de forma aleatória, eu passo um valor para essa variável de ambiente. Como aqui eu quero especificar um valor para essa variável, ou seja, para a senha, né? Do root, eu vou utilizar essa variável de ambiente aqui. Tá? Então, eu vou copiar ela e vou utilizar o comando novamente docker run. Porém, agora, para passar uma variável de ambiente, eu preciso utilizar o comando, né? Ou seja, o parâmetro "-e", tá? De environment. Então, eu vou passar aqui uma SQL root password e o valor dela. Que, no meu caso, eu vou chamar de root mesmo. Então, a senha do usuário root é root também. Beleza? E aqui eu vou passar qual que é a imagem que eu quero rodar. No caso, eu quero rodar a imagem MySQL 5.7. Certo? Dou um enter. Beleza, pessoal. Veja que agora ele rodou, passou aquela parte que ele deu o erro anteriormente. E tá rodando aqui ainda. Ele tá fazendo a inicialização completa e tal. E a gente tem um probleminha aqui que eu acho que é um problema, mas vai de cada um. Ele não libera. Ele não libera o terminal. Tá? Então, fica travado aqui e a gente não consegue utilizar esse terminal. Tá? Então, para isso, eu vou abrir um novo terminal aqui. Para a gente poder interagir com esse container. E como eu vou interagir? Olha lá. Veja que ainda tá em processo de inicialização. Beleza. Eu quero agora exibir esse container, as informações desse container. Como esse container tá rodando, né? Apesar de não ter inicializado o servidor completamente, ele está rodando, né? Então, eu vou aqui, ó, utilizar um comando chamado docker ps, tá? Esse comando docker ps, ele vai me mostrar aqui todos os containers que estão rodando no momento. Então, eu dou um enter. E beleza, ó. Veja que agora ele tá... Ele aparece uma linha aqui, né? Com o id do container, a imagem que é utilizada, o nome do container, enfim, várias coisas. Aqui também é interessante, ó. Veja. 3306 é a porta que está exposta, né? Pra gente poder acessar esse container. Como ele tem uma... Propriedades de rede específicas, né? Totalmente isoladas do nosso sistema operacional. A gente precisa acessar ele como se fosse uma máquina externa mesmo, tá? Só que a gente vai estar acessando um container dentro do nosso sistema operacional. Então, por isso, ele precisa expor essa porta aqui pra gente poder acessar. Beleza? Então, como a gente pode ver aqui, ele está rodando, né? E aqui, ó. Já tá ready for connections. Beleza? Porém, eu não quero ficar com o terminal aqui travado. Eu gostaria de iniciar o meu container. Porém, continuar utilizando aqui. Poder fechar o terminal. Poder utilizar mais comandos aqui, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro parar esse container, tá? A gente pode ter containers que não estão rodando, tá? Apesar do container ser apenas uma versão rodando de uma imagem. Assim que a gente cria, né? Através do docker run ou docker create. A gente cria um container. A gente pode deixar ele startado ou não. Beleza? Então, quando a gente utiliza o docker run pra criar esse container. A gente passa especificações, né? Igual a gente passou aqui, por exemplo, o nome da variável de ambiente. Desculpe, o valor pra senha do usuário root, etc. A gente pode passar outras informações também. Então, quando a gente cria um container, essas informações ficam salvas no container, tá? Não ficam salvas na imagem. Então, por isso que eu posso parar ele. E na hora que eu startar, ele vai continuar com aquelas propriedades. Eu vou fazer aqui um docker stop, tá? Pra parar esse container. Veja que aqui, ó. Tá travado ainda, né? O terminal. E assim que esse stop finalizar, ele vai liberar aqui o terminal pra gente, tá? Quando eu faço docker stop, eu preciso passar... Posso passar dois tipos de parâmetros. O id do container ou o nome dele, tá? O nome geralmente é mais fácil de lembrar. Porém, aqui, o nome desse container é gerado de forma aleatória, tá? A gente pode especificar nomes que a gente quer. Porém, como eu não fiz isso, né? Eu não especifiquei o nome na hora de criar. Ele criou um nome totalmente aleatório, tá? Então, eu vou colocar aqui o id mesmo. Depois, opa, na hora que a gente rodar novamente, criar um novo container, a gente especifica um nome pra ele, tá? Então, eu vou dar um docker stop. Já mandou um shoot down aqui, tá? E beleza. Finalizou aqui. Finalizou o container aqui também. Agora, se eu fizer um docker ps, veja que não tem nenhum container mais. Por quê? O docker ps, ele exibe apenas os containers que estão rodando, tá? Se eu quiser exibir todos os containers, até os que não estão rodando, eu preciso fazer docker ps, porém passando menos a. Que aí ele vai mostrar todos os containers mesmo. Aí, veja que a gente já tem aqui esse primeiro container, que foi aquele container que deu problema, né? Lembra que a gente não tinha passado uma SQL root password? Então, ele criou o container também, porém o container, assim que foi criado, já morreu. Então, ele continua aqui e depois a gente executou novamente o docker run, né? Ele criou um novo container, tá? Dessa vez a gente manteve, passou corretamente o valor da senha do usuário root. Então, ele criou aqui também, tá? Então, a gente vai agora criar um novo container, tá? Passando um nome específico pra eles. Veja que tanto esse quanto esse, a gente não especificou ele e criou nomes aleatórios. Se eu quiser remover esses containers aqui pra não ficar criando... Dá um docker run, cria um container, dá outro, cria outro container. E aí, quando vê a gente tá cheio de containers aqui, eu posso ir removendo eles, tá? Pra remover, eu posso utilizar o comando docker rm, tá? E mais uma vez, eu posso passar tanto o id ou o nome do container, tá? Então, eu vou colocar aqui esse id e eu posso passar mais de um, tá? Então, basta separar por espaço. Beleza. Dou um enter. Removeu aqui, apareceu os dois id's. Se eu colocar docker ps-a novamente, agora a gente não tem nenhum container, tá? Beleza, agora que tá parado aqui o container, eu vou fechar aqui, né, esse terminal. Como liberou esse outro terminal, eu vou limpar a tela primeiro, né? E agora a gente vai rodar aquele mesmo comando, docker run. Porém, passando mais dois novos parâmetros, que é o menos name. Com o menos menos name, a gente pode especificar um nome. E ele não vai utilizar aqueles nomes aleatórios, tá? Eu vou colocar aqui meu MySQL. E outro comando para não travar o terminal é o menos d. O que o menos d vai fazer? Ele vai rodar o processo, né? Ele vai rodar, vai criar um container e vai rodar ele. Porém, ele não vai travar o terminal. Ele vai rodar em segundo plano, em background, tá? Então, vou dar um enter aqui para a gente ver como funciona. Beleza. Ele exibiu aqui um hash, né? Esse hash é o hash correspondente ao container. Então, se eu fizer um docker ps, ele vai estar aqui. E o id é uma parte desse hash, tá? Aí, ele adicionou o nome que a gente especificou, que é o meu MySQL. E o restante está igual. Porém, agora a gente está com o terminal liberado. Beleza? Então, se eu fizer um docker ps-a também vai aparecer igualzinho, né? Só que aqui ele mostra todos os que estão rodando ou não. E aqui ele mostra só os que estão rodando. Essa é a diferença de um para o outro. Beleza? Agora, o que a gente precisa fazer é testar como a gente pode acessar esse servidor. Beleza? Para a gente poder acessar, como eu falei, o container, apesar de ser algo que está ali no nosso sistema operacional, é como se fosse uma máquina diferente. Então, a gente vai ter que acessar ela como se estivesse acessando um servidor externo. Porém, a gente precisa saber qual o endereço desse servidor. Então, como eu havia comentado que a interface de rede, ele tem também armazenamento, tudo isso, independente do nosso sistema operacional, ele tem um endereço de IP específico. E como que a gente descobre isso? Utilizando outro comando do docker, tá? Vou utilizar aqui o comando docker-inspect. Quando eu faço o docker-inspect, ele vai me listar aqui uma série de parâmetros e propriedades que são específicas da configuração do container. Eu vou passar aqui o nome dele, né? E, inclusive, as informações de rede. Como eu quero aqui especificamente o endereço de IP, eu vou fazer o seguinte. A saída desse comando docker-inspect, eu quero apenas o que tiver IP address, tá? Então, eu vou dar um enter. E veja que ele me mostrou aqui pra gente qual é o endereço de IP desse container, tá? Do meu MySQL. Se você fizer sem o pipe-grap aqui, você vai ver uma série de propriedades diferentes aqui, tanto de rede quanto de qualquer outra coisa, tá? Então, a gente já descobriu que o endereço de IP do nosso container é 172.1702. Com esse endereço em mãos, eu vou copiar ele aqui, né? A gente vai lá no MySQL Workbench e tentar fazer a conexão com esse servidor. Beleza. Coloquei aqui em uma conexão nova, né? Vou chamar ela de docker. Só esse nome não importa, mas só pra gente não se perder. E aqui em hostname eu vou colocar aquele endereço de IP que nós copiamos lá do docker-inspect, beleza? Aqui nós temos a porta 3306, que é a porta padrão. A gente viu lá que eles põem essa porta, né? E a gente vai utilizar aqui o usuário root e a senha que nós especificamos lá que também é root, tá? Então, ok. Então, tudo configurado certinho. Vou clicar aqui em teste connection. Sucesso. Beleza? Então, a gente se conectou naquele servidor MySQL que está no nosso container, tá? Então, ó, usuário root, host 172.1702, tá? Então, se eu fizer aqui ok, eu tenho aqui uma conexão com o nosso banco de dados através de um container docker, beleza? Porém, eu posso acessar ele como se eu estivesse acessando também diretamente da minha máquina. Por exemplo, aqui, como a gente viu, nós utilizamos o IP do nosso container, né? Que é 172.1702. Porém, se eu quiser utilizar diretamente como localhost, é possível também. E como que eu faço isso? E como que eu faço isso? A gente precisa fazer um mapeamento de portas do container para o nosso sistema operacional. Bom, para a gente poder fazer, então, aquele mapeamento que eu havia comentado, deixa eu só fazer aqui um docker ps, né? Para a gente ver. Eu vou aqui remover esse container, só para a gente ver mais um detalhezinho aqui. Opa, deixa eu copiar o nome dele. Vou dar um enter. Opa, deu um erro. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Por que que deu esse erro? Porque esse container, ele está rodando, tá? Então, eu não posso diretamente remover um container que está em execução. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso parar, né? Assim como ele sugere aqui, eu posso primeiro parar o container e depois remover. Ou eu posso fazer isso em um passo único, tá? Eu vou fazer assim, docker rm-f, para forçar que ele seja parado. E por fim, eu passo o nome do container. Agora sim, ele vai primeiro parar o container e depois rodar, num comando só. Beleza? Ó, docker ps-a, não tem nada. Certo? Então, agora nós vamos fazer aquele comando, docker run novamente. Deixa eu achar ele aqui. Porém, agora, nós vamos fazer o mapeamento das portas, tá? Então, por exemplo, como eu disse, né? Ele faz, ele expõe uma porta, no caso do MySQL A3306, para poder, a gente poder acessar dentro do container, através dessa porta. Beleza? Porém, se eu quiser que essa porta seja refletida na porta do meu host, ou seja, na porta do meu sistema operacional, onde o docker está instalado, onde está rodando o container, eu posso fazer isso também, tá? E para isso eu passo, passo o comando aqui, o parâmetro menos p, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou passar aqui, qual que é a porta que eu tenho no meu host que eu quero, que ela seja mapeada, tá? Dois pontos, a porta do container, que eu quero que seja espelhada aqui para mim, tá? Então, na minha porta, de verdade, aqui no meu local host, eu tenho a 3306, e eu quero que nessa porta, tudo que chegar aqui, nessa porta, seja um reflexo do que está vindo do 3306 do container. O que que isso vai refletir? O que que vai acontecer com isso? Toda vez que alguém fizer uma requisição no local host, aqui, diretamente, na porta 3306, ele vai bater lá no container também, tá? Então, eu vou dar um enter, e beleza, rodou, ó. Agora a gente já tem, deixa eu fazer aqui, ó, um docker ps, vai até mudar aqui o docker ps para a gente poder enxergar isso melhor, tá? Vou dar um enter, veja aqui, ó, o que que ele está fazendo. Lembra que aqui só aparecia, assim, 3306 barra TCP, que essa é a porta no container, e agora ele está falando que também no nosso host, a gente vai escutar também essa porta, tá? Então, tudo que aparecer aqui, toda requisição aqui, também vai bater aqui, beleza? Então, o que que isso influencia, né? A gente pode ir lá de novo no Workbench e criar uma conexão local, como se tivesse instalado o servidor direto na nossa máquina, sem ser por um container, tá? Então, vamos lá. Vou criar uma nova conexão. Aqui eu vou chamar de local docker. Não, nome não muito bom, mas, enfim, não tem problema. E aqui em local host, em, desculpa, em hostname, eu vou colocar local host, ao invés de 172.002, tá? E a porta 3306. Por quê? Porque eu falei que toda requisição aqui vai bater lá no container também. Eu poderia colocar uma porta diferente? Sim. Por exemplo, se eu tenho uma SQL já instalada na porta 3306 aqui no meu host, e eu não quero, lógico, eu não posso ter dois serviços rodando na mesma porta, né? Quando eu colocar um novo container docker, eu posso falar que a porta 3306 do container vai estar mapeada na porta 3307, por exemplo, aqui do meu host, tá? Pode ser qualquer outra porta, tá? 3307 é só um exemplo. Mas é possível sim, é só alterar lá na hora de fazer o docker run. toda aquela configuração que eu falei para vocês, beleza? Então, root, usuário root também, ok? E agora, test connection. Beleza, sucesso, tá? E como que eu posso mostrar que isso aqui foi feito graças àquele "-p"? Vou voltar lá no terminal, vou remover esse container, Ocker RM Opa, "-f", né? Esqueci. E vou rodar de novo, sem o mapeamento de portas. Beleza, criado o container, volto lá no MySQL Workbench. E com a mesma configuração daquela hora, eu faço um teste de connection. Unable to connect, ou seja, agora ele não consegue fazer a conexão via localhost, tá? Beleza? Então, pessoal, é basicamente assim que a gente faz para poder utilizar o servidor MySQL com o docker. Então, eu vou fazer um teste de conexão, Então, você vai ter, você vai baixar a imagem, você vai rodar ela para gerar um container, você vai dar propriedades para esse container, e vai poder fazer mapeamento, né? Como a gente fez o mapeamento das portas, para que você possa utilizar ele como se fosse na sua máquina local. Isso é totalmente também opcional, né? Mas, enfim, existem essas possibilidades. Você pode aplicar esses conceitos para qualquer tipo de serviço, tá? Qualquer tipo de aplicação e poder fazer o uso sem muita preocupação. Então, por exemplo, em vez de você instalar o servidor MySQL e depois ter que instalar um servidor Redis, ter que instalar um servidor do Elasticsearch, por exemplo, e ficar acumulando essas instalações, essas configurações que são, às vezes, chatas de fazer, você tem o docker, vai jogando imagem ali, vai rodando elas, vai gerando container em cima, e pronto, tá? Não tem muito segredo, e fica tudo muito mais organizado e mais simples de gerenciar, beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até mais.